As Avemarias, ela respondeu quanto vai dar O padre subiu e disse pra ela Só que mudar duas depois de luz dela O padre deu duas na primeira vez Pra se confessar seis dias por mês Vem desde que sai As Avemarias, o padre deu duas Ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Pra se confessar seis dias por mês Vem desde que sai As Avemarias, o padre deu duas Ela queria ter Ela nasceu de casa Pela seis e meia Foi de zero terço na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ela tinha tempo Queria um momento pra se confessar Ele perguntou Que as Avemarias Ela respondeu quanto vai dar O padre subiu e disse pra ela Só que mudar duas depois de luz dela O padre deu duas na primeira vez Pra se confessar seis dias por mês Vai ter que confessar as Avemarias O padre deu duas, ela cria três O padre deu duas na primeira vez Pra se confessar seis dias por mês Vai ter que confessar as Avemarias O padre deu duas, ela cria três O padre deu duas, ela cria três O padre deu duas, ela cria três E a vez, para se confessar seis dias por mês, vai ter que usar as alemarias, o padre deu duas, ela cria três, 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 a vez, para se confessar seis dias por mês, vai ter que usar as alemarias, o padre deu duas, ela cria três, a próxima música é dedicada a este casal que veio aqui à frente para fazer a festa, só que a música chegou ao fim, no seu tempo certo, a próxima é para vocês. E aí 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 Não, 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 não. Faz vida em todo o lado, alucinado com esta falta de fim Desde que tu foste embora, eu não vejo a hora de voltar pra mim Desde que tu foste embora, eu não vejo a hora de te ter aqui Da onde estás agora, eu quero saber Sinto a tua falta, a toda hora eu quero viver Da onde estás agora, sem que não sei viver Eu quero o teu carinho, um abraço e um beijinho sobreviver Ando por todo o lado, descontrolado à procura de ti Dentro do meu carro, acendo um cigarro, estou fora de mim Faz vida em todo o lado, alucinado com esta falta de fim Desde que tu foste embora, eu não vejo a hora de voltar pra mim Desde que tu foste embora, eu não vejo a hora de te ter aqui Da onde estás agora, eu quero saber Sinto a tua falta, a toda hora eu quero viver Da onde estás agora, sem que não sei viver Eu quero o teu carinho, um abraço e um beijinho sobreviver Da onde estás agora, sem que não sei viver Da onde estás agora, eu quero saber Sinto a tua falta, a toda hora eu quero viver Da onde estás agora, sem que não sei viver Da onde estás agora, sem que não sei viver Eu quero o teu carinho, um abraço e um beijinho assim sobreviver Eu quero o teu carinho, um abraço e um beijinho assim sobreviver Eu quero o teu carinho, um abraço e um beijinho assim sobreviver